Foi o brilho. O filhote pulava luminoso entre as patas poerentas e ressecadas dos poucos cachorros que restavam por lá. A miséria alenta as rachaduras, escúlpias, vai destroçando devagar nas intempéries, a pele dos que nascem dela. Transforma-a em couro seco e a esquarteja. Impõe uma morfologia às suas criaturas. Mas ao filhote ainda não. Ele radiava a alegria de estar vivo, uma luz não atingida pela triste opacidade de uma pobreza que era, tenho certeza, mais falta de ideias do que de qualquer outra coisa. Bem-vindos ao B de Barbário. Hoje eu vou falar com vocês sobre As Aventuras da China Iron, de Gabriela Cabezon Câmara, com tradução para o português de Silma Massimini Félix pela editora Moinhos. Moinhos. E essa edição está belíssima. Eu que já sou super fã de florais, de fotos da natureza, adorei essa ilustração aqui. Então, acho que é uma das minhas capas favoritas da editora Moinhos e da vida também. E eu peguei esse livro aqui pouco antes do encontro do Clube Tortidia, né, que é o clube de assinaturas da editora Moinhos e Mundaréu que eu assino. E eu falei, ah, não vai dar tempo de eu ler, porque eu comecei num dia antes, falei, ah, é curto, tem menos de 200 páginas, mas tô lendo devagar recentemente, né. E aí, pro meu espanto, eu não consegui largar. Eu comecei o vídeo lendo esse trechinho, porque eu acho que ele já diz muita coisa sobre o romance. Primeiro, ele mostra pra gente esse olhar que é ao mesmo tempo curioso, observador e inteligente da nossa narradora, que é a Shaina Haru. E quem é a Shaina, né? Ela aparece brevemente nos versos que contam a história do Martin Fierro. O Fierro é um desses personagens fundadores, né, fundamentais da literatura argentina, que tem sua história contada em versos. Ele é referenciado em diversas outras obras, mas a Shaina aparece brevemente ali, desconsolada com uma parte da sua trajetória e nunca mais é mencionada. A Gabriela Cabezão Câmara decidiu puxar essa personagem dessa literatura gauchesca e dar a ela protagonismo nessa história. O mais interessante é que eu fui pro livro também com um pé atrás, no sentido de que, será que eu vou entender a proposta da Gabriela não conhecendo o que diz a história de Martin Fierro? E nesse sentido, eu acho que não há o que temer, porque poucas vezes vai ter essa relação do Fierro e sempre que for necessário, o livro vai dar todas as informações que a gente precisa sobre o personagem e sobre o que ele representa. Ele é um livro completo em si, ele realmente não precisa da referência, né? É possível a gente brincar falando que ele é um spin-off, né, da obra clássica do Martin Fierro, né, que é assim que a gente fala quando puxa alguma parte do enredo, mas realmente não precisa da história original pra compreender. E a partir daí, a gente vai ter uma história narrada em três momentos, que é o Deserto Fortin e Terra Dentro. E a gente vai ter diferentes momentos dessa fuga da China, né, e China Iron, Iron de Fierro mesmo, né, a tradução literal. Ela foge com a sua cadela, que é essa cadela, esse cachorro, na verdade, eu acho que é um cachorro, acho que é macho o cachorro, que se chama Estreia, né, e que ela tá falando aqui no começo desse filhote. Ela foge junto com uma mulher da Grã-Betanha, que tem ali sua carroça, com algumas mercadorias, e elas vão pra essa terra dentro, que é um espaço ali geográfico, em que ainda essa civilização, essa colonização, não chegou como chegou nos portos, na área costeira da Argentina. E nesse movimento de busca por esse espaço, que de alguma forma também representa o retorno à terra do que é a Argentina antes dos espanhóis, também existem alguns retornos que são do pessoal ali, né. É uma mistura de cosmogonias entre o microcosmo e o macrocosmo que elas estão vivendo, e a China vai se descobrir sexualmente, vai se descobrir como pessoa, como indivíduo, e vai também descobrir a língua inglesa. Então, tem vários trechos aqui, que estão em inglês, que são as falas dessa mulher com que ela conversa, e que a China vai aprendendo aos poucos, vai descobrindo essa língua junto com o próprio leitor, né, que tá acompanhando ali, vai passando as descobertas junto. E eu acho interessante essa construção de uma personagem, que ao mesmo tempo que ela tem muita inocência em algumas questões, ela tem muito desconhecimento em algumas áreas, ela é muito ligeira pra pegar. Então, não é aquele narrador que nos cansa, porque fica muito deslumbrado. É um narrador que consegue ver a beleza, que nos apresenta essa beleza de um jeito, assim, na forma como é escrito o livro, na forma como consegue interpretar o mundo, mas não é aquele deslumbramento bobo, sabe, quase que infantil. Existe ali uma carga de experiência dessa narradora, que vem de uma situação péssima em que ela viveu, né. Ela é uma mulher branca, loira, né, essa é a descrição dela, se não me engano. E ela, o Martim Fierro ganha ela num jogo de truco, e casa com ela forçadamente, assim como se relaciona com ela contra a vontade dela, né, e ela tem esses filhos de uma forma compulsória, e ela abandona esses filhos pra encontrar esse espaço, né. Dói nela, mas ela também vê a necessidade de ir atrás dessa, sabe, desse despertar. E eu acho que tem muito a ver esse comecinho, essa relação, esse encontro com o filhote, que ainda não foi forjado na base da melancolia, que faz com que ela resgate uma vontade de viver. E aí ela vai atrás disso. Nesses três momentos da história, a gente vai acompanhar um momento de viagem dela, depois um momento de estadia na casa de uma figura, que é esse homem branco colonizador. E aí eu acho que aqui se opera uma grande comédia em cima desse personagem, no sentido de que a autora desconstrói todos os méritos por trás dessa figura, que deveria ser uma figura imponente, e no final das contas não é. É um beberrão, é um desrespeitoso, é um agressor de mulheres, né, ele viola as mulheres que trabalham pra ele, ele desrespeita de diversas formas ali, os seus funcionários, e aí no final a gente vai ter a chegada a esse espaço, a essa terra adentro. O livro, ele se conclui com um capítulo, inclusive, que é muito interessante, porque eu acho que ele consegue condensar algumas mudanças que a gente vai vendo e acompanhando ao longo do livro. A China, ela vai descobrindo algumas questões sobre si e sobre os outros, possibilidades de existência durante o livro, parte delas tem a ver não só com a sexualidade, mas com até uma identidade de gênero, a gente tem personagens aqui que são aqueles chamados dois espíritos, né, e aí tem essa fluidez do gênero, então existem muitas brincadeiras aqui, em frases em que a gente tá se referindo a essas pessoas, um personagem se refere ao outro, e aí ele mescla masculino com o feminino nos pronomes e nos nomes, e é muito divertido de ver isso, de como isso tem um propósito, de como essa libertação vai acontecendo durante o caminho, né, e é um caminho bastante utópico na medida em que são duas mulheres numa carroça que não passam por nenhum contratempo, assim, na estrada, a China até chega a usar vestes masculinas, né, ditas masculinas, mas isso não chega a realmente representar alguma coisa, né, a China é pequenininha, ela finge ser o irmão mais velho dessa mulher britânica, então também não acho que ela impediu algo por essa vestimenta, né, então tem um caráter utópico dessa retomada, dessa volta às raízes, e que é muito interessante quando a gente tem a possibilidade, né, por causa do clube de conhecer a Gabriela Gabezão Câmara, e ela comenta, por exemplo, que duas referências pra ela da vida, não necessariamente do livro, são o A Queda do Céu, do Davi Kopenawa, como eu fiquei feliz em ouvir ela falar sobre esse livro, vocês não têm ideia, e também o Grande Sertão Veredas, do Guimarães Rosa, então pra mim esses dois livros operam muito, assim, eu consigo compreender o que tá por trás da escrita dessa autora por meio dessas referências que ela coloca, e vejo muito esse respeito que ela tem pelas sabedorias dos povos ameríndios, dos povos nativos, ela até comenta em uma outra mesa que eu assisti dela, com a Mariana Henriques, que ela não gosta da palavra, do termo povos originários, porque sempre dá a impressão de que esses povos estão no passado, quando na verdade são esses povos que nos apresentam uma direção de futuro, são apenas eles que têm o conhecimento da direção correta pra que a gente não destrua o futuro, e eu acho isso belíssimo, e eu acho que isso tá colocado no livro da Câmara, assim, eu acho que ela consegue traduzir isso nessa narrativa, que tem o quê de utópico, tem o quê de crítica social, ela junta diversos fatores que me agradam muito, ela apresenta cenas eróticas não heteronormativas, o que me deixa muito contente, e aí ela conclui um capítulo em que a linguagem até passa pra uma primeira pessoa do plural, ela chega a narrar o nós, e ela apresenta pra gente essa comunidade, que é uma comunidade que tá num ambiente ideal, idílico, incrível, que tá ameaçada e que tá disposta a lutar. Então, foge também da ideia de que esses povos que vivem no interior, na Argentina profunda, digamos assim, importando esse termo, que eles não teriam o ímpeto de lutar por si, né, então são povos que têm conhecimento, que têm garra, e que têm vontade de um espaço que seja pacífico. Isso não significa que eles não vão lutar pra manter a qualidade de vida que eles têm, os ideais que eles têm, a cultura que já tá concretizada ali. E aí, quando ela personifica isso nesse nós, no último capítulo, isso me emocionou muito. Era sábado, logo depois do almoço, quando eu terminei de ler, e esse último capítulo eu comecei lendo em silêncio, e aí depois eu precisei verbalizar, eu precisei falar em voz alta, e eu comecei a chorar lendo esse último capítulo. Fazia muito, muito tempo que eu não chorava lendo um livro que não fosse um romance gráfico, né, eu acabo chorando mais com romances gráficos, acho que a ajuda visual acaba me emocionando um pouquinho mais, ou talvez até, eu já teorizei sobre isso, a questão da velocidade com que a gente acaba lendo romances gráficos. E aí, aqui desse livro, eu não vou dizer pra vocês que é um livro perfeito, eu acho que algumas coisas me incomodam, algumas coisas no sentido de que pensando depois da experiência, eu percebi que algumas coisas eu não acho tão bem explicadas, eu acho que a gente vai sendo levado pela narrativa, e a gente vai achando que vai ser explicado, as explicações não necessariamente elas são tão satisfatórias quando a gente recebe elas, e é curioso porque a gente está tendo essa narrativa em retrospecto, então a Chyna poderia ter colocado isso durante, mas ela escolhe apresentar pra gente as informações, na medida em que ela recebeu essas informações, o que é também bastante curioso pra pensar a respeito, mas assim, eu acho que isso não será alguma experiência, é um livro que vai estar entre os meus favoritos, eu fiquei muito empolgada com a leitura, e tem também uma parte no final que eu fiquei muito curiosa, eu acho que foi uma coisa que eu acabei não pensando no dia do encontro, senão eu teria levantado esse tópico, mas que eu fiquei muito curiosa pra pensar e entender como cada um pensou a respeito dessa última parte, porque tem um momento em que o Martin Fierro, inclusive, ele é citado na segunda parte, quando elas estão na casa desse colonizador, ele usa versos do Fierro num livro que ele escreve, e aí é meio que uma referência, a ideia de que o colonizador se apropria dessa produção cultural, e não, de forma alguma, reverte isso em algum bem pra comunidade, muito pelo contrário, muitas vezes é uma pessoa que, de alguma forma, direta ou indireta, tá oprimindo esse povo, e tá colhendo a cultura deles pra benefício próprio, colocando isso num aspecto de, ah, olha só, estamos estudando, estamos valorizando, e não estão. E aí, quando isso acontece, na segunda parte, a gente tem acesso a alguns versos do Fierro, e logo depois, na terceira parte, a gente tem acesso a outros versos do Fierro. E eu fiquei um pouco em dúvida aqui, o que exatamente foi a intenção da Cabezão Câmara, porque eu acho que ela não representa o Fierro como esse homem que é visto nos versos, ela reescreve essa figura, e ela fica num espaço, pra mim, de meio termo, no sentido de que, em parte, ela reescreve, em parte, ela critica, e aí, às vezes, eu fiquei na dúvida o que ela queria naquela construção de versos que o Fierro profere pra China. Então, fiquei um pouco assim, querendo entender, fiquei um pouco na dúvida, mas esses, de novo, né, são coisas que vieram pra mim depois que eu terminei o livro, e eu fiquei mais curiosa, assim, de ver como cada um enxergou essa parte, porque eu acho que, do jeito que ela reconstruiu o Fierro, ela não poderia, pra ser, de certa forma, coerente com o resto do livro, criticar ele de todo, né, Então, a crítica é parcial, ela é atenuada, o que eu acho muito interessante, porque a gente tem que elencar, também, essas críticas, né, não dá pra dizer que esse homem argentino, que faz muitas coisas erradas, ele é pior do que o colonizador, que faz as coisas erradas, e mais um pouco, né, então, eu acho que ela consegue colocar essas críticas em diversos patamares, pra quem tá lendo, e eu acho que isso acaba trazendo essa coerência, pra criação do universo, que a Cabezão Câmara cria, esse livro aqui foi também finalista do International Booker Prize em 2020, eu acabei esquecendo de falar no começo, e esse é o tipo de prêmio que eu fico pensando, né, esse livro concorreu com Temporada de Furacões, que foi o outro livro que eu me apaixonei esse ano, e que também veio pelo Tortidia Clube do Livro, inclusive, é verdade, eu fiz o unboxing da China Iron, junto com a resenha da Temporada de Furacões, nesse vídeo da Tortidia, que eu vou deixar aqui nos cards, pra vocês darem uma olhada, e é muito interessante parar pra pensar, eu fiquei pensando nisso, quando eu terminei, são livros completamente diferentes, que me tocaram de formas completamente diferentes, e que se eu tivesse que votar em um dos dois pra ganhar o prêmio, eu não saberia votar, assim, sabe, então, eu achei gostoso poder conhecer essas duas faces de uma literatura latino-americana, que nos mostra que a nossa literatura do continente, não é uma literatura que é só violenta, não é uma literatura que é só agressiva, é uma literatura que se mostra em diversas faces, que é claro que vai ter pontos de conexão e possibilidades de referência uma na outra, mas que a gente vai perder muito se a gente resumir ela a algumas coisas, eu acho que esse livro da Cabezão Câmara vem pro mercado brasileiro agora num ótimo momento, é um momento de também mostrar que existe potência numa literatura feita muito diferente dessa literatura de terror, da violência, da agressividade, da porrada, e eu acho que os dois lados ganham com isso, porque eles ganham mais em originalidade quando a gente consegue ver esse panorama por completo. É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa resenha, se gostaram se inscrevam no canal clicando na bolinha com o meu rosto que vai aparecer aqui na tela, não se esqueçam de deixar aquela avaliação no vídeo que ajuda muito a divulgar o vídeo aqui na plataforma, e se vocês tiverem ganhado esse livro também, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, eu vou adorar papear com vocês, um beijo e até a próxima.